Do YouTube, aqui é o Andrei, trazendo mais um vídeo de Shadowverse, e de fato o meta de Rotation tem um comportamento cíclico. Eu voltei a jogar de Mid-Range Surge, porque segundo as minhas previsões desse ciclo, ia ser a hora, a melhor hora, a hora ideal, pra voltar com o Mid-Range Surge. Só pra resumir, aqui a gente tem basicamente 4 momentos nesse ciclo, né? A gente tava no que eu chamo de momento 1, que é o momento que a gente tinha bastante Mid-Range Surge no meta, e aí teve um aumento na playrate de Mid-Range Haven e Mid-Range Portal pra counterá-lo. Esse foi o momento 1, foi quando a gente entrou, tanto que a playrate de Haven era maior que a de Surge. Tinha 2 mil, né? 2 mil partidas de vantagem sobre o Mid-Range Surge, hoje essa diferença caiu bastante. Ainda é mais jogado, mas a diferença acho que é 500 partidas mais ou menos no Shadowlog, né? Então reduziu bastante a playrate do Mid-Range Haven, aumentou um pouquinho do Mid-Range Portal, né? E reduziu no momento presente a do Mid-Range Surge. Mas enfim, aí tem o momento 2, né? Que é quando o Mid-Range Surge percebe que tá sendo counterado, né? E os players de Surge geralmente vão pra Agro Surge. O Agro Surge, ele countera o Mid-Range Haven e o Mid-Range Portal. Também surgem ao mesmo tempo o Mid-Range Forest, né? E outras variantes de Forest, né? De uma forma geral, pra counterar o Portal. O Neutral Rooney, ele também cresce aqui, né? Ele, justamente por causa do aumento de... O Haven se arrebenta contra a Mid-Range, contra a Neutral Rooney, né? E o Portal também não se dá bem, não se dá muito bem contra a Neutral Rooney. Nesse segundo momento, né? O Neutral Rooney aumenta um pouco de playrate. Só que aí no terceiro momento, depois que o Agro Surge começa a crescer bastante, farmando Portal e farmando o Mid-Range Haven, acontece um aumento na playrate de Neutral Forest, PDK, Ramp, Burn, tudo isso pra counterar o Agro Surge. E o Agro Surge, o estrago que ele causou no meta, fez com que as playrates de Mid-Range Haven e Mid-Range Portal caiam, né? Esses players de Mid-Range Haven e Mid-Range Portal escolhem esses outros decks, Neutral Forest, PDK, enfim, Ramp, Pra... E o Burn, né? O Neutral Rooney, por exemplo, também cai um pouquinho a playrate, porque o Neutral Rooney, basicamente, ele tem de Predador só o Mid-Range Surge, né? O que na verdade aconteceu foi o aumento da playrate de Neutral Rooney. Mas também o surgimento do Agro Surge fez com que caísse a playrate de Chimera Rooney, por exemplo, e aumentasse a playrate de Burn. Isso nos leva ao quarto momento. O quarto momento é que a gente tem bastante Agro, bastante Burn Rooney, menos Mid-Haven, menos Mid-Portal, mais Havens, mais Havens não, mais Forests, o Neutral Forest e o Mid-Range Forest também, por causa do Agro Surge. Então é o momento ideal pra você voltar com o Mid-Range Surge, porque você vai encontrar bastante Agro Surge que você farma, você farma os Forests de uma forma geral, você consegue bem contra o Neutral Rooney, consegue bem contra os Dragons, e você vai bem contra o Burn também. E você tem menos Mid-Haven e menos Mid-Portal pra te counterar. Esse momento é o que aconteceu hoje, e é por isso que eu consegui fazer 4-1 com esse deck, exatamente a mesma lista que eu usei, tá? Não vou comentar as cartas, porque eu já comentei nos vídeos anteriores, né? Mas basicamente essa lista eu não vejo por que tocar nela, né? Ela é muito boa contra praticamente tudo que eu tô enfrentando aí. E agora a gente vai ter talvez mais um dia de tranquilidade pro Mid-Sword, que vai ser amanhã, né? A minha recomendação pra amanhã. E aí quando começar o Stage 2, depois de amanhã, vai ser o momento pra você voltar com o Agro Surge, porque eu prevejo que a Play Rate de Raven vai voltar a subir. Tá? Porque o Mid-Sword vai tirar a Force do Meta, né? E vai tirar o Agro Surge do Meta, e o Raven vai se sentir confortável pra voltar. É hora de você voltar com o Agro Surge aí, no primeiro e segundo dias do Stage 2. Tá? Eu prevejo isso daí. E vamos às partidas aí, né? Uma coisa também que eu posso dizer, né? Primeiro que assim, a primeira partida já confirmou a minha previsão, né? Porque eu peguei justamente um Agro Surge. E o legal de você jogar com vários decks diferentes, é que você sabe exatamente a situação em que eles não querem estar. E você faz de tudo pra criar essa situação pra eles. Então eu sabia exatamente o que o Agro Surge não queria ver pela frente, que eram wards. Então eu valorizava muito esses wards. E eu sabia que esse turno 1, 2, 3, era exatamente o momento crítico pra eu segurar o dano dele e forçar ele a trocar. Como ele desceu o Goblin e o Hedgehog, eu sabia que o Hedgehog ia ser a carta ideal pra ajustar. Ainda mais quando eu tenho o Lancer of Tempest na mão. Porque eu sabia que geralmente a Agro Surge não leva cartas de rush, né? No Mana 3. Então eu sabia que esse Hedgehog ia ficar aqui. E com o Lancer of Tempest eu conseguia trocar um Hedgehog dele, deixando o Lancer na mesa. E com o Buff eu tirava o Goblin da mesa também. Aí basicamente meu oponente trocou, teve que trocar... Aliás, não trocou o Hedgehog, né? Mas sobrou pra mim trocar. E eu usei a Frontline Cavalier, que algumas listas de Mid-Range não levam, mas eu acho fantástico de levá-la como uma explosão. E contra a Agro, ela é perfeita, porque ela cura e te deixa fichinhas na mesa pra lidar com outros followers pequenos que o Agro Surge vai colocar. E aqui foi o golpe final, né? Com o Frog, ele ia tentar ir me causando dano todo turno. Mas eu sabia exatamente o que ele não queria encontrar pela frente, que era um Ward Grande. Então eu nem pensei, antes de colocar o Holy Bear Knight, né? E eu pré-evoluí o Holy Bear Knight, porque eu sabia que o Agro Surge não tinha resposta pra isso. Ele ia ter que trombar o Frog, e aí tinha acabado pra ele. Por isso que é interessante vocês, mesmo que vocês não forem levar o deck pro Grand Prix, peguem os decks que vocês estão enfrentando, tentem montar uma lista parecida, e joguem um pouco no casual, pra vocês saberem exatamente o que o deck quer fazer, e como criar a pior situação possível pra ele fazer aquilo que ele tem por objetivo, né? No caso do Agro, é. E causando bastante dano até o turno no 6 pra finalizar, e eu criei bastante dificuldades. E aqui veio a segunda, o segundo matchup que eu esperava, que era a Mid-Range Forest. Eu fiz essa lista, eu quase entrei com essa lista hoje, pra farmar Portal, mas na última hora eu pensei que o Mid-Range Sword, já tava no momento do Mid-Range Sword farmar. Eu acho que o estrago do Forest já tinha diminuído a playrate de Mid-Portal, e foi o que aconteceu mesmo, eu acabei pegando o Forest pela frente. E aqui como ele tinha Wood of Rainbows, eu não usei o Chromatic Duel no 1, porque a Black Queen ia ser importante pra tankar os efeitos de Rainbows e da própria Cassopéia. Eu sabia que essa Rhyne, ela só tinha efeito com o Evo, né? Então eu não precisava me preocupar com ela agora, podia causar dano na face dele. Eu sabia que o que ele queria fazer aqui era controlar a mesa, puxando o Rainbows, eu sabia que tinha vindo o Rainbows, porque eu joguei com esse deck, você queria construir pra puxar o Rainbows. Então eu tava me preparando já no turno seguinte pra lidar com o Rainbows, e sabia que ele queria controlar a mesa pra me finalizar com o Jaguar Warden. Então eu tinha que dificultar esse tipo de coisa, o acontecimento desse tipo de coisa. Sabia que ele ia trocar aqui, né? Já tinha um follow-up bom aqui. E vinha um follow-up ainda melhor, na verdade, que foi o Rolibar Knight, novamente com o valor de enhance. Porque ele forçava a trombada da outra fadinha pra ser limpa. E foi o que ele fez. Ele desceu a Vênus, que era o motor de compra dele. E me restou descer, desci o Chromatic Duel primeiro, né? E depois a Luminous Mage, evoluiu a Luminous Mage, mas como ele tinha a Brambles, eu não trombei, porque eu perderia a minha Luminous Mage. E no turno dele eu sabia que ele não teria o efeito do Brambles. Ele acabou usando a Cassiopeia. Sabia que esses 4 de dano não eram perigosos até o turno 10, então eu tava tranquilo aqui. Usei o Arthur. O Evoluei pra me livrar da Cassiopeia, porque ela poderia ser balançada de volta, eu sabia que tinha bounce nesse deck pra Cassiopeia. E aí me limpava a mesa toda de novo. E aí eu procurei causar 2 pontos de dano com o Koholin pra setar mais ou menos a Vênus pra morrer. Ela ia tombar, ia ficar com 1 de vida, mas ia ficar mais fácil me livrar dela depois. Esse turno do Midrange Forage foi bem longo, ele pensou bastante, você pode ver que a jogada foi bem complexa que ele fez aí. Ele optou por deixar o Hedgehog na mesa e se livrar do Arthur. Porque ele tinha setado a morte dele com o Insect Lorde. Então foi muito bem calculado, muito bem tramado pro meu oponente, mas o matchup era meu, né? Esse matchup é meu. Bastava que eu jogasse medianamente bem, mesmo ele jogando muito bem pra eu ganhar a partida. E ele jogou muito bem. Aí basicamente com a Rainha Branca eu troquei. Até então as jogadas estavam sendo boas também, né? Ele desceu mais uma Vênus, usou o último ponto de Evo dele que tava me preocupando um pouco porque esse ponto de Evo guardado junto com o Jungle Warden significa um 10 de dano vindos do nada, né? Então, como ele gastou esse ponto de Evo eu fiquei mais tranquilo, mas isso também poderia significar que ele tinha a Aerin na mão, né? Procurei usar a Luminous Mage e usei a Black Queen pra proteger ela do efeito do Brambles e a minha mesa toda do efeito do Brambles, aliás, né? Não tinha como trocar essa Vênus, tinha que deixá-la na mesa. Sabia que eu não ia morrer se ele causasse 8 de dano. Jungle Warden não vinha nesse turno, só no próximo. E isso forçou ele a trocar porque ele sabia que a minha mesa daquele jeito também poderia finalizá-la. E aqui aconteceu a minha Misplay. Minha Misplay aconteceu porque eu não pensei a jogada toda do turno. Eu pensei uma parte... Primeiro, eu pensei de uma forma fracionada. Primeiro eu troquei o Garven pra depois pensar se eu ia face ou não com a Black Queen. E na última hora eu decidi trocar com a Black Queen. Ora, se eu ia trocar com a Black Queen, era melhor que eu trocasse com o Garven aqui, deixasse ele vivo e matasse a Black Queen na Vênus. Então foi um erro meu por indecisão de jogada, né? Mas como eu tinha um bom conhecimento do deck aqui, eu ainda poderia compensar isso, né? Meu oponente foi comprando e quanto mais ele comprava, a maior chance que o Jungle Warden tivesse me esperando. Aqui eu desci o Vals e peguei a Holy Clear Bomb dele. Eu desci o Vals pra ele ganhar o Ward porque eu tava esperando o Jungle Warden no próximo turno. E peguei a Holy Clear Bomb porque eu tava esperando uma ERA em algum momento do jogo e o removal de um de mana já não ia ser tão mais importante nesse late game. E aí o Jungle Warden que eu esperava que fosse vir de fato veio e o Ward do Vals foi imprescindível. Ele acabou limpando a mesa e deixando aí a minha Black Queen na mesa. Usei outro Skyfall Fortress eliminei a fadinha dele e causei esse de dano na face já começando ele a setar pra um Ranger aí de Letal. Setei ele pro Letal, né? Aí ele usou o combo da Nelsha com a Paula e desceu uma Lilac na mesa. Primeira coisa do turno é Chromatic Duel e eu optei por usar o Arthur porque o Arthur se livrava da Paula e deixava minha mesa cheia. Aí eu desci a Black Queen pra não tomar uma Cassiopeia aqui e deixei ele a 2. Qualquer coisa que qualquer um dos followers da mesa que sobrevivesse se ele estaria morto. E aí com a Eren que poderia ter salvado ele, né? Porque aqui se eu não tivesse a Holy Pure Bomb se eu tivesse pego aquele removal de 1 de mana, né? O Fatal Spell Bomb eu não teria o Letal. mas eu sabia que vinha a Eren porque eu conhecia a lista. Então assim embora eu tenha tido aquela Missplay na hora da troca, né? Podia ter deixado o Garvin vivo o meu conhecimento do deck fez com que eu compensasse essa Missplay aí porque eu sabia exatamente o que ia vir e sempre me preparava pra isso. Jungle Warden não desceu sem Warden a Eren desceu com resposta. Então por isso que é interessante vocês jogarem com decks que vocês estão enfrentando aqui. Mesmo que vocês não tenham a lista toda façam mais próximo e joguem algumas partidas no Unhanked pra sentir qual a situação que vocês querem encontrar no matchup e aí vocês quando estiverem jogando no Grand Prix contra esses decks vão saber exatamente o que criar pra eles pra que eles não consigam cumprir os seus objetivos. E aqui o matchup basicamente era um cara-coroa. Ele tinha 2x Machina pergir e não tinha 2x Machina ganhado. Procurei fazer uma melhor guardando com o Hulling ali, enfim tentando proteger uma Mars. Mas eu sabia que ele tinha Substitution aqui né então e foi exatamente o que ele teve. E quanto mais o tempo passava pior ficava pra mim. Aqui eu errei né eu acho que eu não devia ter sido o Garvin na curva eu queria descer alguma coisa pra procreção mas essa Icarus aí ia ser herdada da mesma forma que ela foi herdada no turno seguinte né com a Luminous Mage os 3 pontos de dano do Garvin não valeram de nada e aqui vem uma segunda misplay depois de uma primeira né eu evoluí a Luminous Knight porque primeiro eu pensei em trocá-la com a versão evoluída da Icarus mas aí eu pensei que se ele não tivesse o Deus Ex Machina era bom negar essa compra de artefato só que ele já tinha como arrancar esse artefato do deck e não precisava o meu trabalho enfim foi em vão e aí se eu fosse trocar né com a com aquela a versão não evoluída eu tinha que ter evoluído a a Luminous Mage não a Luminous Knight então basicamente assim foi uma uma sequência de erros aí até um pouco de nervosismo por encarar o meu principal predador né e aqui basicamente era a hora que ele tava dizendo ó dá com o Seed aí mesmo com as Miss Plakes que eu tive eu acho que eu não ganharia de qualquer forma vocês podem ver que ele vai estar no comando todos os turnos aqui o matchup é tão desequilibrado quando o oponente tem Deus Ex Machina que você pode jogando errado ou jogando certo você vai perder do mesmo jeito eu confesso que foi minha pior partida foi com certeza minha pior partida a pior pilotagem minha foi nessa partida aqui mas como eu disse não era tão relevante assim aceleration aí começaram a vir os turnos meio longos né meu oponente tava se divertindo a beça aí estando no comando desceu o Arthur porque o Kuhuni limpava a 4-2 e aqui vem um turno bem longo do meu oponente apesar das jogadas sequencialmente não demorarem tanto ele pensou muito aqui foi um minuto e meio ali essa partida seguramente demorou deu que demoraram uns 15 minutos mais ou menos inclusive até acabei relaxando um pouco um pouco aqui de vez em quando até dava uns alt-tabs entre turnos é uma coisa que eu tenho que manter mais o foco mas como tava meio perdido eu dei uma desanimada aqui o cara com dois accelerations aqui e os artefatos de compra ele ia até amanhã né ó dei uma olhada no ciclo sem fim aqui novamente ele foi comprando tudo outro na laser artefacts e aí ele se tirou da ressonância né colocando a fervent machine soldier e finalmente o turno dele acabou eu poderia limpar com a com a white queen aqui mas eu tava temendo uma safira né eu queria dificultar essa safira pelo menos um pouco e aí veio algo pior né magna legacy eu tava me perguntando aqui onde tava safira do meu oponente né porque tava na hora dele comprar já e aí eu só fui empurrando as jogadas ali né como obrigação aí enquanto eu tivesse vivo eu estaria lutando né e aí rolou um pouquinho de bm do meu oponente né porque basicamente ele já tinha o letal aqui ele ficou brincando mesmo né vocês podem ver que a carta saiu daqui né então era a carta que ele já tinha antes mas enfim né o cara tava se divertindo aí eu entender uma vitória no grand prix e tal eu não faria isso mas enfim até por não ser competitivamente leal também é um tipo de coisa que vai cansá-lo também pelas partidas né aqui até foi um pouquinho complicado pra mim retomar o foco porque depois de 15 minutos daquele jogo que eu sabia que eu ia perder né eu tive que voltar a focar assim um pouco respirei fundo no começo do turno ali que eu sabia que era hora de que você fica naquela mentalidade muito tempo de que você já perdeu você já perdeu você já perdeu como era no mid range portal né não é tiro contra portal você tem que tomar cuidado pra não entrar na próxima partida com o mesmo mindset né ah eu desci o headhog porque eu sabia que ele ia sobreviver o suficiente pra tirar esse outro follower da mesa eu pensava que fosse neutral run aí quando ele desceu esse surgiu eu já descobri que ele era burn sabia que o headhog ia matar um dos followers dele bastava que eu com o vals e aqui nesse matchup eu sabia que o removal do vals aqui era sempre o de um de mana eu nunca ia usar o de cinco de mana e eu procurei descer a frontline cavalier pra inchar meu board até porque no próximo turno não tinha não tinha o o o levai e aqui também não precisava destruir o surgiu dele porque ele não tinha o levai no próximo turno né então deixei não trombei no ilusionista preferir causa dano na face dele aí meu oponente trocou com a com a frontline cavalier e desceu um abomination awakenet que eu não entendi exatamente porque ele estava nesse deck né que ele não enche tanto a mão assim eu entendo que evoluindo S6 na minha cara que geralmente você não counter é esse 6 mas não vi tanta função pra ele nesse deck é claro que esse turno dele me assustou bastante a Wizards of Voss com o Summoning foi meio complicado aí pra mim felizmente ele trombou né e aí eu procurei usar a Célia de maneira defensiva infelizmente a Wizards of Voss ia ficar na mesa por mais um turno eu poderia tentar usar a Melissa e tal mas era muito perigoso principalmente com a possibilidade de muita gente do Sonic Bolt né ele limpou a mesa com o Levi aqui e aqui eu acho que ele cometeu um erro ele deveria ter na minha face né ele setou ela pra morrer muito fácil tanto que aqui era só eu sumonar o Arthur com o Koholin que eu matava o Wizard of Voss dele né e ele perdia eventualmente algum espel que tivesse na mão e o Arthur era o clean aí do Levi se ele não tivesse outro Levi aqui a situação fica feia pra ele e aí ele usou uma Wizards of Voss eu fiquei com receio que mutagênica que seria catastrófico pra mim né embora o que eu ia fazer era trombar e sumonar outro Arthur né e aí meu oponente acabou desistindo eu ia usar o Lancer of Tempest pra limpar essa mesa ele ia descartar outras spells e eu ia pra cara dele de novo né quase com letal por causa que a Jog ia crescer mais dois pontos de ataque ele ia ficar com dois pontos de vida só e aí basicamente a última partida contra a Neutral Bludgeon né aqui seria a partida da classificação entre aspas todo classificado já mas é o divisor de águas né tratando como uma simulação e eu peguei o Neutral Bludgeon todos os decks que eu enfrentei eu conhecia né eu sabia que o Burny Rooney ele tinha que se apressar pra causar dano por isso que eu fiquei segurando ele várias vezes né e eu sabia tava jogando contra Neutral Bludgeon aqui que eu joguei bastante com ele também inclusive até fazendo aquela série do começando do começo e eu sabia que eu não ia precisar da Black Queen por exemplo então eu optei por usar o o Chromatic Duo no turno 1 porque ele não tinha Board Clear eu sabia que ele não tinha Board Clear e ele não tinha sinergia com Vengeance então eu podia tacar a cara dele à vontade e eu podia abrir mão da Black Queen que eu não ia precisar dela porque eu não tinha Board Clear que ia me afetar e os efeitos de dano nos meus followers eram coisas como a Klaw que eles geralmente usavam na minha cara então não fazia muito sentido esperar até o 6 poderia ter uma Power Play no turno 4 mesmo e foi exatamente o que eu fiz eu me livrei do Pig me livrei da Velizia e fiquei com uma mesa com 3 followers para ele reagir enquanto ele queria atacar a minha face na verdade e queria usar a Féria para buffar o máximo de followers possíveis e ele tinha uma mesa bem pequena nesse caso teve que usar a Klaw para limpar a ideia dele era que era um controle absoluto mas eu tinha o Vals que trocava 2 para 1 aqui eu tinha boas jogadas aqui mas o Vals era melhor se ele tivesse uma outra Féria é interessante não deixar nenhum follower na mesa até porque ele tinha duas cartas na mão e eu tinha 4 então devagar a minha vantagem uma vantagem de boa já era interessante aqui e não deixar followers do lado dele tanto que eu forcei ele esse turno bem fraco só com o Pig trocando não vale mais nada desci o Holy Bear Knight pela terceira vez nesse Grand Prix com o Valor de Enhance porque basicamente qualquer ameaça que ele descesse mesmo que evoluído ia morrer para o Kuhulin do Arthur no próximo turno a não ser se ele tivesse evoluído o Phantom Cat mas ele optou por não evoluir e de qualquer forma coube no Kuhulin do Arthur e aqui eu tinha uma vantagem enorme porque eu sabia que ele não tinha board clear então eu sabia que essa mesa causa muitos problemas ele usava Monsan trouxe Tsukuyomi e aí optou por limpar o meu Hedgehog não com Tsukuyomi mas com o Merman mas aqui ele já estava muito atrás porque ele estava em desvantagem de cartas na mão em desvantagem de board e em desvantagem de evo points usei aí o Garvain para limpar a Tsukuyomi sem gastar a ponta de evo e para encaixar a Mars no mesmo turno evoluí a Célia e parti para a face dele para acertar ele para o Lethal no próximo turno meu oponente puxou mais cartas com Phantom Cash e optou por usar a Claw na Mars sendo que se ele usasse no Garvain ele evitava o Lethal mas eu acho que meu oponente já tinha entregado na verdade já sabia que estava acabando para ele e aqui eu tinha um ponto além do Lethal até mas com a Mars eu ficaria um do Lethal não poderia fazer essa jogada teria que matar o Phantom Cash e ainda teria mais um turno para jogar mas enfim como eu disse meu oponente já tinha entregado aqui então como vocês podem ver na verdade muitos decks que eu enfrentei eles surgiram justamente por causa do Agro Surge são consequências do Agro Surge o próprio Agro Surge estava aqui o Midrange apareceu para predar o Portal não apareceu tanto o Portal eu geralmente enfrentava dois por run no Grampy eu enfrentei um só o Burn and Run também surgiu para pegar o Agro Surge aliás e com o Midrange Surge eu tinha matchups super favorecidos tanto contra o Forge como contra o Agro Surge como contra o Blood também o Burn and Run e também para o Neutral Blood o único que eu não era favorecido era o Portal Craft mas eu não enfrentei tanto justamente por causa da existência do Forge aqui então o meta é sícnico mesmo e outra coisa que eu tenho a destacar novamente é conheçam os decks que vocês estão enfrentando testem um pouquinho para vocês saberem o que provocar o que gerar para eles de situação para que seja o mais difícil possível para eles cumprirem os objetivos deles nessa partida o único deck que eu antes desse dia de hoje o único deck que eu não conhecia era o Midrange Forge e justamente por eu ter treinado bastante com ele e ter pensado em entrar com ele hoje foi que eu consegui conterá-lo totalmente porque eu sabia todas as cartas toda a lista tudo o que vinha e me preparei para a Eren e me preparei para o Jungle Warden por causa de ter treinado com essa lista então façam isso o que for possível o Neutral Running por exemplo eu não consigo treinar porque eu não tenho o late game dele eu só tenho que imaginar mesmo mas os decks que vocês conseguirem montar mais ou menos testem um pouquinho no Unranked para criarem a pior situação possível para eles quando vocês enfrentarem eles no Grand Prix então é isso gente muito obrigado por terem assistido um abraço bom jogo boa sorte nessas últimas nessas últimas rodadas de classificação e até o próximo vídeo